O município Ermera, o seu governo da CIA resolve o problema de infraestrutura básica para o povo ser alérgico. Problema de infraestrutura básica nessa estrada, vemos que a energia elétrica continua sem preocupação para o povo e a área remota, não extremamente remota. O residente Sucumanusai, Antônio de Jesus, alerta para o Executivo Sira, ato tempo todo, resolveu na preocupação do povo Sira e a base continua alérgico. O habitante avalia a catac, desenvolvimento e a área rural, se estagnada, liuliu a estrada no eletricidade. Também desafia seriedade e governo a total consideração. Jodi Labele sacrifica vida em Nangistenrua, nebe presidia urgente asistencia médica. Jodi Labele sacrifica vida em Nangistenrua, nebe presidia urgente asistencia médica. E aí a tira, se está acompanhando na atleta, sedestrola na atleta do povo seri, se está eixして na Guardia Coro de Pai, O administrador posto Jatulia A, Luís Manuel, profunda programa prioridade para o povo. O administrador posto Jatulia A, Luís Manuel, profunda programa prioridade para o povo. O magistrado, eletricidade, não vemos. Também, não a parte, deposita confiança para o governo da CIA. Onde responde o povo, não a preocupação. O problema de estrada obriga a comunidade de Siratenki-Lauain, quilômetro Sanulo-Ressen Lima, Lio-Liu e Hatsuko-Manusae no Ratulia-Vila. Husi Ermera, Joana Montero, RTTL Hi, telespectadores atuheten informaçan actuais no factuais que talua inscreva. No handenhan buta un notificação ou difo comentari no faietutan. Bamedia Selo.